Música 2015, essa política nefasta que nós achamos que os pequenos tiradores de fila 7 de setembro nós juntamos para criar o Pré-7 o Pré-7 é uma maneira que nós temos de trazer à periferia um pouco da beleza que colocamos na avenida nós que somos periferia, somos formados por escolas de periferia somos moradores de periferia, não tínhamos oportunidade de assistir o 7 de setembro que é um desfile tipicamente militar e cada dia mais retira os estudantes aí ficava a nossa pergunta, eu, Alexandre, Zé nós falamos o tempo todo e eles vão tocar onde? lugar nenhum, vão ficar em casa vendo os shows dos outros como nossa banda não é particular para ficar sendo contratado pela prefeitura numa aula de civismo era perdida pelos alunos e no ideia maravilhosa de professor Azé e professor Alexander surgiu o primeiro Pré-7 que aconteceu no São Cristóvão graças a Deus a vida nos apoiou no primeiro, no segundo, no terceiro está apoiando o quarto evento porque não temos recurso, a coisa é feita na base da vontade dos gestores as coisas são muito difíceis, vocês sabem disso mas nós não vamos deixar o 7 de setembro morrer porque nossos filhos precisam conhecer essa beleza nossa comunidade precisa saber o que nós fazemos na comunidade dos outros o Pré-7 é a nossa maior data e essa data é que nós damos por hoje ela vai ter para até a décima fase tem seis esperando a oportunidade mas infelizmente o colégio Carlos Alberto Cerqueira não cumpriu o combinado e quando um falha, todo só nós somos um grupo que trabalhamos em prol da educação hoje faremos nosso melhor destino do ano com aquele carro que nós pisamos na avenida para os meus senhores com aquele mesmo carro que passamos em frente ao governador que se quer um dia pisa aqui no dia meu amigo desse ao secretário nós estaremos na rua mostrando o senhor Joaquim ao rapaz da barraca, ao padre ao pastor, aos alunos das escolas o que essas bancas maravilhosas estão fazendo por toda a cidade por todo o Brasil o Inter-Escolar hoje é copiado pelo Estado da Paraíba é copiado pelo Estado do Ceará e uma parte de Pernambuco já faz Sergipe foi nos conhecer para ter implantado vocês são pioneiros e vocês estão dando lição ao Brasil mas a Bahia é igual ao Brasil e como o Brasil a Bahia não nos enxerga mas nós nos enxergamos vamos pisar hoje eu estou indo com aquela vontade botando para fora esse desejo de ser brasileiro porque é vocês que mudam esse país vocês estão mudando a educação na Bahia porque vocês estão aqui não precisa de polícia, não precisa de nada nós estamos aqui hoje para revelar a pátria a nosso maior bem, a nossa pátria nosso legado para os nossos filhos por todo o respeito de vamos cantar o hino mas vamos cantar, não é o hino como se canta em jogos de futebol é o hino de coração hoje nós vamos colocar o hino do Brasil no tom do pulmão é para gritar para lá fora ouvir porque nós temos orgulho nós temos maianos, brasileiros e estudantes da escola pública porque o pessoal só lembra que é estudante da escola pública quando é político mas nós temos muitos doutores, advogados e aqui nós teremos vários doutores, advogados que vão substituir a Zé, Hermival, Diário, a companhia e vai fazer esse trabalho no Morrido porque quando tiver um de vocês um de vocês aqui jamais pode não falar no Morrido dentro da escola com alunos da escola particular tem um bocado nós vamos lá nós vamos lá a água A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL